E além do cereal, assim, para no horto, para a caça, que plantavam? Nas hortas? É. Era alface, era covo, era porro, era tudo. Naviças, manacias, tomates, pepinos, era tudo. Um pouquinho de tudo. Claro, para comer, para comer. É claro, é. E é fixe tudo. Esta fruta aqui, conhece? Laranja. E a árvore é uma? Laranjeira. Laranjeira. Olha, aqui há muitas. Tem muitas. É uma zona boa para laranja e limões, parece. Tem limão, raímo. Tangerina também. Ah, pode. Fiqueira. E esta aqui? Cereja. E a árvore? Cereira. E quando come uma cereja, joga fora o quê? Caroço. Ah, chama caroço. E se for de uma aceitona, por exemplo? Caroço. É caroço também. Mas se for de uma uva? Ah, já tem aqueles caroços já não... Já é distinto, já é diferente. Ah, vem também. Ou uma melancia, por exemplo. Tem espelhivos. Ah, já é distinto. É diferente. O melancia também tem espelhivos. Mas diz que há pouco. Tem pouco, não é? Tem pouco. Os ospíris. Também tem os com caroço e sem caroço. Os ospíris. Tá. Tá bom. E quando, por exemplo, imagino que o senhor fez em alguma ocasião. E quando tem uma árvore boa, então corta um galho e prepara para colocar noutra árvore. Como chama isso? Enxerto. É sem fazer isso. Sabe? Sim. Há navalhas próprias e dizem... Olha, esta navalha é de enxerto. É uma arte isso. Tem que saber. É. É na casca. É sem fazer isso. É sem enxertar. Pô, leva um pouquinho de barro. Como é que prepara isso? Com barro e depois é atado. Ou com o trevisco. Sabe o que é o trevisco? É uma planta. Uma planta, é. Deita a coisa. Primeiro leva para o barro e para o trevisco. E aí fica por quanto tempo? Para toda a vida. E já fica... E depois fica apertadinho, cola e depois agarra para nada. Olha, está aí... Está aí... É... 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 É o que é o setor Bordalho. O quê? Uma setor Bordalho. Não. É o que passa a mexer. Ah, tá. É uma setor... É uma setor... Tror! E daqui a setor, o Espanholho, que é o nome dessa casa... Chamam assim ele? Está em Barcelona. Vem daqui plantas, também está fazendo o Espanholho, Vem dessa setor, para enxertar lá. E conseguiu? Conseguiu. Já está a dar setor. A setor, bom! Tem que ir, que não tem que ir com as ovidas. Agora faz-se de noite distante. Quer querer? Faz-se de noite distante. É verdade, sim. As ovidas tragam-as aí, naqueles armos além. Lá atrás, as ovidas. Agora tem que agarrar nelas, tem que ir ao rio, aos moinhos. E depois trocam-me por cima, vem aqui a aftosa, para dormir. Tem que ir lá, não é? Tem que ir lá buscar-las, não é? Não, não. Tem que ir lá buscar-las, não é? Ah, filha, 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 filha. Ah, filha, filha. Desde os dez anos, nunca fui ali, joão. Se fere, montar, sacchar os milhos, sabe o que é a sacchar? É, sei. Um saco, sacchar, arrancarem ervas, arrancarem ordeca, sabe o que é uma ordeca? Não. É uma planta, quase uma barreira, embarca-se para o trigo e abafa o coiso. Cria uma base assim. E é comestível? Isso é para comer? Não, uma semente. Sabe o que é um pé de burro? Hum? Um pé de burro? Não. Come-se. Cria umas patinhas debaixo da terra e a gente arranca. E a gente come aquelas patinhas. Um pé de burro. Uma saborincha. Uma saborincha. Não conheço. Não conheço. Porque há muito. E quando um terreno, ele não é semeado, por este ano não é semeado e fica aí, digamos, descansando até o ano seguinte? Como se chama esse terreno? Fica de relva. De? Fica de relva. De relva. Ah, tá. Tá. E o que fazem com eles? Levan lábos? O gado. O gado. Nunca se pode saber. Temos que ficar em um terreno, claro, para pastar o gado. Era assim. Isto ano é esta folha. Por exemplo, quantas folhas tinham? Três, imagino. Duas, três. Três. Chamamos nós folhas. Pronto, esta folha. Fiquei para pastar o gado. Para vacas, para ovelhas, para porcos. Dentro dos porcos. E ao pastar também. É futebolqueiro. Futebol. E ia daqui, das relvas, a pastarem além para baixo. Dois. E essa ditona, tinha oliveiras? Oliveiras? Uff. O pai aqui veio a oliveira. Isto é o pai veio a oliveira. Isto é o pai veio a oliveira. É? Está aí o lugar. Está tudo aqui. Ainda existe? Não. É tudo caído. Ah, está caído. É tão tudo. E depois havia balanças. Depois, quando era aí no São Miguel, começaram a comprar zetona. Zetona. Estava uma balança. Ela estava outra. E já começou a pôr vicar. Pareidas. Além, para cá daquele cabiço. Tinha um alafogos. Tinha um alivale. Pfff. Quantos quilos do Sabiagui? E essa é a zetona. É porque eu fui para fora. Dantes dentro de um vicar alguma coisa. Conserva? Sim. É tudo assim. E tinha moscava. Vinhas. 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 E pisei muita uva. Remangamos. Pisei as uvas. Com os pés. Mas havia vinhas que eram maravilhas. Havia muita vinha. E como chamam as uvas quando elas ainda estão todas juntas? Chaman um o quê? Um espigo. Um espigo de uvas? Sim. Ah, tá. Um espigo. Um espigo. E depois tínhamos umas tesouras. E puxávamos além. Pronto, o cesto. E depois tínhamos... Levávamos e pisávamos. Pisávamos. E daí tirávamos o mosto, não é? Para ser vinho depois. E o que ficava lá no fundo, aproveitávamos para fazer aguardente ou alguma coisa? Tínhamos. Um pouquinho no olympique. Aham. Fazíamos água ardente. É isso que eu suponho. Uhum. Fazíamos água pé. Também treta de vinho. Era quase vinho. Tem uma coisa assim que para a parte alta tem bastante. Que cresce na pedra e ela é verde. Que normalmente pegam para fazer os precepios. O musgo. O musgo. O musgo. Depois a comandava um primo amigo. Maia amciel. Leva-se uma raspadela. Ou uma colher e... E lhes preguiam e lhe entregá-la aqui para o precepio. Ah, ok. É o musgo. Pronto. Temos uma erba. Uma erba que se chama-se criadilha. Criadilha? Isso que levam. Nasce na terra, basta da terra. É com as mais batatas. Depois eles começam a acrescentar e a terra abre. Chamam-se os olheiros. E estes aqui? Não sei se dá para ver. Dá para ver? Tortugas. Ah, tortugas. O tortugas nasce para esta terra. É. E o senhor come? E o outro dia fui. Foi. E conhece os que são... Bom, é o que não presta. Para a pata de apartigas. Chamam-se a pata de apartigas. E este como é? Também é bom para comer. Ah, este é para comer? É. Estão os outros nos pinheiros. Começou a apanhar o outro dia. A minha fez aquilo com o arroz. Oh! Isso aqui estava bom. Panei o seu. Aí para o meu fofinho.